Vem comigo pra cá que nós vamos dar um pulo até Campo Grande com o repórter Gerson Vassoff que traz os destaques hoje pra nós aí. Olha só, seu Gerson, fotos antigas aí, se eu não me engano, de deputados ou vereadores de Campo Grande. Bom dia, diga pra nós onde é que o senhor está e seja bem-vindo. Bom dia pra vocês, pra todos aí em Três Lagunas. Estou aqui no Saguão, o segundo andar da Assembleia Legislativa, então as fotos que vocês estão vendo realmente são antigas, deputadas antigas que já passaram pela casa em alguns eventos importantes da história da política aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, vou começar a minha participação falando com vocês sobre o resumo aqui da sessão da LEMES, tá? Hoje os deputados votaram nesta manhã propostas diversas que visam sobre o combate da violência de gênero e a valorização das mulheres. No total, estão na pauta da ordem de gênero oito projetos, dos quais seis tratam sobre temáticas relativas às mulheres e esses projetos passaram por um aprovado pelos deputados aqui na Casa de Leis. Bom, por aqui, além desses projetos também votados hoje, nós tivemos mais uma reunião dos deputados para resolverem a questão da previdência dos aposentados. Essa é uma questão aí que já vem há muito tempo. Os aposentados aqui do Estado estão buscando, pedidos ao governo do Estado para pagarem a presidência, para diminuírem esse pagamento e eles conseguirem, então, retirar ali um salário melhor no final do mês. Esse é um capítulo aqui que já vem se estendendo há muito tempo e hoje, mais uma vez, eles estiveram presentes na sessão e, então, os deputados fizeram uma reunião com secretários de governo para tentar resolver a situação. Algumas propostas devem ser apresentadas pelo governo para os aposentados já nos próximos dias, pelo que os aposentados falaram e pelo que os deputados contaram para eles. Os aposentados estão realmente sempre comparecendo com o que o governo do Estado está em sessões plenárias também, frente ao governo do Estado, fazendo essa pressão para o governo para conseguirem alguma resposta. De fato, vão conseguir, nos próximos dias, ter alguma proposta sendo apresentada pelo governo para eles e, aí, nós vamos ver se essa proposta atende o pedido deles ou não e, então, eu continuo acompanhando toda essa situação também. E, bom, Israel, além de falar sobre a Assembleia Legislativa, hoje pela manhã, eu também descobri o evento aqui em Campo Grande, na Fama Sul, no Auditório da Fama Sul aqui em Campo Grande, porque o que acontece? Está sendo lançado um programa novo de incentivo para a população. O nome do programa é Movido pelo Doado. Os mais objetivos dele aí é consumo consciente e valorização do etanol produzido em Mato Grosso do Sul a partir da cana-de-açúcar e do milho. O que acontece? As nossas últimas safras de cana-de-açúcar foram muito boas, de acordo com o presidente da Fama Sul, Marcelo Bertoni, que eu conversei lá nessa manhã, e também a nossa safra de milho vem se mantendo nos últimos tempos. E qual que é o intuito desse programa, então? É que a população realmente comece a abastecer mais com o etanol, porque realmente valoriza o que é produzido no nosso estado. Então é uma forma aí de conscientização, de regionalização do nosso combustível aqui em Campo Grande. O Marcelo Bertoni ainda disse, a conta já não é mais feita só se vale a pena, o etanol em relação ao etanol, só falando sobre valor. Mas também a gente pode falar sobre sustentabilidade, já que o álcool é muito mais sustentável ao meio ambiente, melhor a qualidade do ar comparado à gasolina e a outros combustíveis, e também sobre a valorização, que é produzido aqui no nosso estado, nada melhor do que valorizar o que vem do nosso próprio Mato Grosso do Sul. Bom, então, essa campanha, ela consiste em uma ampla divulgação para estimular o abastecimento de veículos com etanol, integrando aí práticas de sustentabilidade. Eu entrevistei muita gente lá durante essa manhã, tem muita informação, todas essas informações e detalhes para quem quiser saber mais sobre essa campanha, também sobre os beneficiamentos do etanol, quando está disponível no nosso portal RCN67. Isael.